Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de história aqui do nosso Colégio Se Educa Journey. Eu sou o professor João e a gente vai continuar a nossa viagem pela história aqui do segundo bimestre, abordando um tema muito importante. Finalmente chegamos nesse tema que é a independência do nosso Brasilzão, de meu Deus, esse nosso país que todos nós amamos, que nos faz sentir muitas coisas diversas, mas é o país que Deus fez para nós, que colocou ali a sua mão para que a gente possa desenvolver nossa história, viver, construir tudo o que a gente pode fazer. Então veja bem, meus queridos, nós, durante todo esse segundo bimestre, temos analisado os processos de independência no continente americano. A gente, nos nossos duas primeiras semanas, a gente analisou a independência das 13 colônias, ou seja, daquele território colonial inglês que viria a ser os Estados Unidos da América, a partir de 1776, com a Declaração de Dependência. Depois nós vimos também as independências, nas duas semanas seguintes, ou semana passada e atrasada. Nós vimos as independências das colônias espanholas na América, certo? Tanto aquelas, e vimos com mais atenção, inclusive, as independências levadas a cabo por dois personagens importantes, que foram Sam Martins e Simon Bolívar, e todo aquele sonho da unificação americana, que é o bolivarianismo e assim por diante. Mas vamos começar agora, finalmente, a independência brasileira, a história da independência do Brasil, que é, obviamente, nós sendo brasileiros, o que nos é mais importante. Lógico, entender todo o contexto histórico do nosso continente é muito importante, entender todos esses processos de independência, com certeza. Tudo isso é muito importante, mas, obviamente, para compreender a nossa história enquanto indivíduo e a nossa posição na história da humanidade, temos que entender de maneira bem profunda o processo de independência do nosso país, do nosso Brasil. E é isso que a gente vai fazer. Vamos começar nessa aula e vamos continuar no próximo vídeo, talvez um pouquinho ainda daqui a duas semanas, mas vamos começar hoje. E o que nós vamos ver hoje, meus queridos, são os antecedentes da independência do Brasil. A independência do Brasil, como vocês vão aprender bem certinho, ela acontece em 1822. Mas, anos antes, já estavam acontecendo algumas coisas, tanto no contexto político europeu, como no contexto político colonial aqui da América, que foram os antecedentes desse processo de independência do Brasil. Então, a gente não pode começar falando lá de Dom Pedro I, 1822, e de blá, 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 nas margens do Ipiranga e tal. A gente não pode fazer isso. A gente tem que começar, recuar um pouco no contexto histórico, partindo ali de um evento europeu que a gente já vai ver, vai relembrar, na verdade, porque vocês já conhecem, para a gente, então, fazer essa reconstrução do que estava acontecendo na relação entre os países europeus e suas colônias no continente americano, para que a gente possa, aí sim, entender o processo de independência do Brasil. Hoje, então, meus queridos, nessa parte 1 da independência do Brasil, eu vou fazer essa introdução para vocês. Vou explicar ali o contexto inicial, os antecedentes do processo de independência do nosso querido e amado Brasil. Tudo bem? Vamos começar, então, meus queridos. Bom, temos uma imagem aqui, uma obra de arte que retrata um momento muito importante da história europeia e que vai servir, inclusive, de início para as nossas reflexões sobre a independência do Brasil, que foi o quê, meus queridos? Foi justamente a fuga, e fuga não no sentido aqui puramente, ah, fugiram porque estavam com medo, mas foi uma fuga estratégica da corte portuguesa, da família real portuguesa, que deixou Portugal e veio para a América, tá? Eles saíram de Portugal no finalzinho de 1807 e chegaram aqui no início de 1808, tá? Esse quadro retrata essa partida. E por que aconteceu isso? Esse evento, que é o ponto de partida, digamos assim, da nossa história de independência, teve motivações políticas muito importantes, que foram quais? Vamos lá, então. Bom, como vocês já estudaram, estudamos, inclusive, no primeiro bimestre, a era napoleônica na Europa, nós vimos lá que Napoleão Bonaparte estava construindo um verdadeiro império, ele que começou o seu governo na França como consul, primeiro ele era um general, ele fez as campanhas do Egito, campanha não sei aonde, para lá e para cá, daí ele virou consul, primeiro consul, e depois ele se tornou imperador. E Napoleão Bonaparte, enquanto imperador, ele estava lá buscando consolidar o seu poder na Europa, né? E o principal inimigo da França napoleônica, do Império Napoleônico, era a Inglaterra, né? Vocês lembram muito bem daquela, inclusive, né, inimigos históricos, França e Inglaterra, desde lá da Idade Média, Guerra dos Cem Anos, já tinham passado ali por outros conflitos, então, Guerra dos Sete Anos e assim por diante. O fato é que o avanço napoleônico na Europa, ele teve algumas consequências, tá? Para a nossa história enquanto Brasil, tá? Para a nossa história. E por isso que eu coloquei esse primeiro ponto aí para vocês, que é importante, tá? Esse entendimento, que o avanço napoleônico não influenciou apenas o destino das ex-colônias espanholas como a gente tinha visto. Porque, como a gente viu, né, vocês lembram muito bem, a oportunidade, né, de começo pela luta, luta pela independência nas colônias espanholas, também foi esse vácuo de poder que foi causado na Europa, na Península Ibérica, na Espanha, por causa da conquista napoleônica, né? Isso a gente viu lá nos vídeos passados, vocês lembram muito bem. Mas o fato é que o avanço napoleônico na Península Ibérica não influenciou só a independência das colônias espanholas, mas também influenciou a independência do próprio Brasil. Porque o que acontece? Como vocês já sabem, então, o principal inimigo do Império Napoleônico era a Inglaterra, né? O principal inimigo militar, principal inimigo político, econômico também, principal concorrência, né? A Inglaterra é o país que começou o processo de industrialização, então estava muito mais avançado na parte econômica, né? Então, França tinha ali uma grande oposição, que era a Inglaterra. Portugal, por sua vez, tá? Portugal, por sua vez, era um grande parceiro histórico da Inglaterra. Um grande parceiro. Desde lá da Idade Média, desde lá da Revolução de Javis em Portugal, que João de Javis, que viria a ser o primeiro rei João da Dinastia de Javis, foi apoiado pelos ingleses, né? Contra lá as tentativas de domínio de Castela. Então, o que acontece? Portugal era um parceiro muito importante historicamente e economicamente também na Inglaterra. Então, o que começou a engrossar esse caldo aí? Bom, como vocês lembram muito bem, no ano de 1806, Napoleão Bonaparte decretou o chamado bloqueio continental. Ou seja, já que ele não poderia derrotar militarmente a Inglaterra, ele não tinha essa força ainda, ele tentou derrotar economicamente. Ou seja, ele proibiu todos os países da Europa continental e todos aqueles que estavam sobre o seu domínio de fazer comércio com a Inglaterra. Ou seja, ninguém mais aqui pode fazer comércio com a Inglaterra. Lógico que isso prejudicaria muito a Inglaterra. Imagina, se a Inglaterra não pudesse fazer comércio com todos os países europeus. Por isso que Napoleão Bonaparte tomou essa providência. Não podia derrotar militarmente, vou atrapalhar o comércio deles. Decretou o bloqueio continental em 1806. Só que daí o que aconteceu? Portugal, que era esse parceiro histórico e tinha uma relação econômica muito próxima com a Inglaterra, ignorou o bloqueio continental. Não tinha como Portugal aderir ao bloqueio continental por causa de sua relação muito próxima com a Inglaterra. E Portugal e Inglaterra começaram a fazer negociações paralelas para tentar bolar uma estratégia que fizesse com que Portugal continuasse parceiro econômico da Inglaterra, mas também que não precisasse enfrentar a França de frente. Por quê? Portugal não tinha condições de enfrentar o Império Napoleônico, o grande exército napoleônico como era conhecido. Não tinha como. Portugal não tinha como fazer isso. Tanto que Napoleão Bonaparte passou o carro na Espanha, destronando inclusive o rei espanhol, colocando lá no trono da Espanha o seu irmão. E, veja bem, Portugal não tinha o que fazer. Portugal não tinha condições de enfrentar a França. Por isso que fez ali algumas negociações paralelas com a Inglaterra. O fato, pessoal, é que Portugal recusou então aderir ao bloqueio continental, o que deixou o imperador francês, Napoleãozinho, muito bravo. Deixou ele furioso, evidentemente. E daí o que aconteceu? Napoleão Bonaparte foi para invadir Portugal. Foi em direção a Portugal. No meio do caminho destronou o rei espanhol, conquistou a Espanha e estava lá prestes a conquistar Portugal. Qual foi a saída bolada então pelos portugueses? Bom, na época a rainha de Portugal era a Dona Maria, mas quem governava de fato Portugal era o seu filho Dom João, que viria a ser Dom João VI de Portugal. Ele era o príncipe regente, porque a mãe dele tinha ali alguns problemas de saúde mental e não estava apta para governar. Então quem fazia todas as negociações ali era Dom João. Então veja bem, pessoal, a gente vê muitas narrativas acerca do próprio Dom João VI, que apresentam ele um cara meio banana, não muito genioso, mas quando a gente vê principalmente a história dessa negociação aqui e dessa fuga para o Brasil, é um brilhantismo. Realmente foi uma questão assim, uma estratégia muito boa. Porque o que aconteceu, pessoal? Portugal recusou participar do bloqueio continental. Não, vamos continuar aqui parceiros da Inglaterra. Obviamente deixou Napoleão muito bravo. Napoleão veio e estava arrumando para Portugal para conquistar e para invadir Portugal, como ele já tinha feito com vários outros países. E quase, meus queridos, quase, quase aconteceu de eles conseguirem invadir Portugal e capturarem a família real portuguesa. Se não fosse o plano colocado em prática pelo príncipe regente Dom João, com o apoio dos ingleses, que foi o quê? Fugir estrategicamente para o Brasil, certo? Ou seja, esse conflito aí entre França, Portugal, Inglaterra, bloqueio continental, Império Napoleônico, esse conflito teve como resultado a fuga da família real portuguesa e sua corte também, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para as terras coloniais que Portugal tinha no continente americano. Era o plano português. O Brasil, ele seria o refúgio, ele seria o local onde a monarquia portuguesa ia sobreviver, meus queridos. A história do Brasil não é só acaso, foi intencional também, intencional. O Brasil fazia parte, estava no horizonte ali dos portugueses, da família real portuguesa, sabia que tinha esse território colonial muito importante no continente americano, que serviria como refúgio, serviria como um local onde a monarquia portuguesa pudesse sobreviver e não desaparecer e ser destronada como várias outras monarquias estavam passando por isso no continente europeu por causa das conquistas napoleônicas. Então, Napoleão estava destronando vários reis, vários reis haviam sido destronados tanto pelo movimento revolucionário francês como pelo Império Napoleônico, que tudo bem, faz parte do movimento revolucionário francês. O fato é que o Brasil foi esse refúgio da coroa portuguesa. Foi onde a coroa portuguesa, então, só para a gente fechar essa primeira parte aqui, Dom João negociou com os ingleses essa fuga para a colônia brasileira, para o Brasil. Então, os ingleses ajudaram os portugueses com navios, ajudaram os portugueses a fugir para o Brasil e também Portugal seria, nesse acordo que Dom João fez com os ingleses, Portugal ficaria ali como um território à disposição de defesa inglesa. Então, os ingleses iam defender o território para os portugueses, porque os portugueses não tinham condição realmente de fazer isso daí, de defender o território português. Bom, então, como que se deu essa transferência da corte portuguesa para o Brasil, que é o início, como eu falei, da nossa história de independência? Bom, as tropas napoleônicas, ali, a gente está falando do final de 1807, então, ali em novembro de 1807, para ser mais preciso, elas invadiram a Península Ibérica e estavam caminhando ali em direção à fronteira portuguesa. invadiram a Península Ibérica, conquistando, inclusive, Espanha. Vocês sabem muito bem, se não sabem, lembrem agora. Península Ibérica, a gente está falando daquela ponta mais ocidental da Europa, que é formada por dois países, Portugal e Espanha. Então, as tropas napoleônicas invadiram ali a Península Ibérica, caçando justamente a família real portuguesa por não ter aderido ao bloqueio continental. e o Dom João VI, que era herdeiro da dinastia de Bragança. A gente vai ouvir muito falar dos Bragança aqui nas nossas aulas de história a partir de agora, porque estamos começando a falar sobre o Brasil independente, depois vamos falar sobre o Império do Brasil, tanto o primeiro como o segundo reinado. E a família nobre, a família real, que no Brasil era chamada de família imperial brasileira, ela era dessa família europeia chamada Bragança, a família dos Bragança, certo? O Dom João VI, que atuava como príncipe regente desde 1792, como eu falei para vocês, ele que fez toda essa negociação aí. Como ele não podia enfrentar as tropas francesas, o Dom João e pediu apoio aos ingleses, certo? E, como eu falei, a saída encontrada para todo esse problema político aí foi justamente a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil, e a presença militar inglesa em Portugal. Então, o acordo era o seguinte, o Dom João VI, com toda a sua família e toda a corte, vamos para o Brasil. Enquanto isso, os ingleses defendem o território de Portugal para nós, porque nós não podemos fazer isso. Porque, veja bem, pessoal, por que isso aqui é importante? Napoleão, e Napoleão sabia disso, tá? Enquanto o rei de Portugal, no caso ainda era a rainha e o príncipe regente, mas enquanto a família real portuguesa estivesse viva, estivesse viva, Portugal não ia ser subjugado. por mais que a França pudesse ocupar temporariamente o território, que é o que estava fazendo, por exemplo, na Espanha, a família real estava lá, do outro lado do oceano, ou seja, sem a derrota da família real, não tem conquista. Por isso, essa estratégia foi muito importante. No Brasil, a corte portuguesa estava a milhares e milhares de quilômetros de distância das mãos de Napoleão Bonaparte. Então, realmente, foi uma estratégia muito sagaz de Dom João e apoiado pelos ingleses ali também. Aqui nós temos uma pintura do casal real, Dom João VI e sua polêmica esposa Carlota Joaquina, que inclusive era irmã do rei espanhol da época, Fernando VII. Então, o caldo político era realmente uma coisa de louco. Eu vou falar mais sobre as brigas políticas dentro da família real portuguesa mais pra frente, tá? Bom, o fato é que feito esse plano, a família real embarcou ainda no final de novembro, né? Então, enquanto os franceses estavam chegando, chegando, chegando pra tentar invadir Portugal e capturar a família real portuguesa, a família real portuguesa embarcou em direção ao Brasil com a ajuda da Inglaterra. E não foi só assim, um navio com a família real lá. Dom João, Dona Maria, Carlota, blá, blá, blá. Não. Gente, foi a corte toda. Não vou falar 100%, né? Mas a maior parte da corte, porque ficaram funcionários e alguns nobres em Portugal. Mas, foi muita gente que veio nessa viagem, tá? Não foi só Dom João e a sua esposa. Foi a corte portuguesa. Só pra vocês terem uma ideia, e não só a corte, como muitas coisas que eles transportavam, como, por exemplo, a Biblioteca Real, os acervos, os livros da coroa portuguesa, que somavam mais de 60 mil livros, foram trazidos pra cá também nessa viagem, tá? Além de arquivos governamentais e pessoas, gente. Pessoas. A corte portuguesa, funcionários, e também comerciantes ricos, né? Todo mundo, né? Um total ali que estima-se, né? Um total de cerca de 15 mil pessoas que participaram dessa viagem, dessa travessia de Portugal para a colônia que era o Brasil, né? Então, realmente, foi um plano gigantesco, arquitetado, né? Negociado ali, escondido, mas um plano gigantesco pra conseguir salvar a coroa portuguesa, pra conseguir manter a coroa portuguesa independente e também pra continuar as relações econômicas e históricas também entre Portugal e Inglaterra, né? E não se esqueçam, pessoal, o Brasil, ele já estava ali no horizonte da família portuguesa, né? Já tem cartas ali que mostram o interesse cada vez mais crescente, cada vez maior em relação às terras do Brasil, às terras coloniais, tá? Então, essa grande viagem, tá? Que foi complicada, né? Essa viagem foi complicada, não foi uma viagem de tranquilo, como vocês já sabem muito bem, porque já estudaram as grandes navegações também comigo, as viagens pra transpor os oceanos, por mais que já existissem tecnologias naquela época que ajudassem as viagens, como o bússola e assim por diante, né? Mas eram viagens muito arriscadas, né? Viagens realmente heróicas e essa viagem do translado da corte portuguesa para o Brasil não foi diferente, também foi uma viagem muito complicada, com muitas tempestades que inclusive separaram os navios, né? Ao longo do caminho, também teve racionamento de água, racionamento de comida, porque uma viagem que se arrastou ali durante muito tempo, inclusive teve até um ataque de piolhos, meus queridos, pra vocês terem uma ideia, nos navios que estavam transportando a corte portuguesa para o Brasil, ou seja, realmente não foi uma viagem fácil, né? Uma viagem que enfrentou muitos problemas, mas o fato é que a viagem deu certo, eles chegaram aqui no Brasil e esse foi o primeiro passo para o processo de independência do Brasil. Por quê? Vocês vão entender. O que tem a ver, professora, a chegada da família real portuguesa aqui com a independência do Brasil? Tudo vai ficar claro ao longo. Primeiro, a gente tem que entender esse passo a passo. Então, em primeiro lugar, eles desembarcaram não no Rio de Janeiro, que já era a capital, mas eles desembarcaram na antiga capital do Brasil, que era Salvador, na Bahia. Esse desembarque ocorreu, então, no dia 22 de janeiro de 1808. Depois ali, de mais ou menos um mês ali, eles foram ali para o, um pouco menos, na verdade, mas foram ali no mês seguinte para o Rio de Janeiro. Então, desembarcaram, a corte portuguesa desembarcou em Salvador e depois foi para o Rio de Janeiro, que era já a capital do Brasil. O Brasil, como vocês sabem, tem três capitais históricas, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Na época, era o Rio de Janeiro e foi durante, até o século passado, foi a capital do Brasil. E o Rio de Janeiro, não só a capital da colônia, capital daí, o Rio de Janeiro se tornou a capital de todo o Império Português, eventualmente, como a gente vai ver. Então, corte real portuguesa fugiu de Portugal, chegou primeiro em Salvador e depois, de algum tempo, já foi ali para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Inclusive, essa é uma pintura que retrata a chegada de Dom João, sendo recepcionado, beijado por um servo, aqui no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, ainda em Salvador, ainda, antes de vir para o Rio de Janeiro, Dom João, quando ele chegou aqui, ele já começou a tomar algumas providências, ele já começou a tomar algumas decisões políticas, algumas delas, inclusive, que já haviam sido acordadas antes com a Inglaterra, antes deles chegarem aqui. Mas, Dom João VI, ele começou a tomar algumas posturas políticas que colocaram fim nas restrições coloniais que o Brasil tinha. Por quê? Ele começou, quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a organizar o Brasil, fugiu de Portugal, chegou no Brasil, ele começou a organizar o Brasil para ser a sede de todo o Império Português. Então, o plano de Dom João VI não era só passar férias aqui no Brasil, meus queridos. O plano de Dom João VI não era só se refugiar aqui em praias brasileiras e esperar os ingleses darem cabo lá de Napoleão Bonaparte para poder voltar lá tudo feliz, de boa, sem preocupação. Não. O Brasil era o plano de Dom João VI. Porque ele chegou aqui e já pronto, fim das restrições coloniais, vamos organizar o Brasil para ser a sede do Império Português. Tá? Estão entendendo? E qual que foi a primeira coisa que ele fez? Que Dom João VI fez aqui, que ele tomou como medida importante. A primeira medida adotada por Dom João VI que foi importante nesse sentido, enquanto ele ainda estava em Salvador, foi a chamada abertura dos portos. A abertura dos portos as nações amigas. Que representava o quê, pessoal? Representava o fim do pacto colonial, do exclusivismo, exclusivismo, perdão, metropolitano. O que era esse exclusivismo metropolitano ou pacto colonial? Bom, antes disso, durante toda a história colonial do Brasil até então, então já tinha três séculos aí de história colonial, o Brasil tinha esse pacto colonial em relação à sua metrópole. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Só. Não podia fazer comércio com nenhum outro país. Nenhum. Nenhum. Zero. Só com Portugal. Ou seja, por isso que o termo exclusivismo metropolitano, ou seja, metrópole tinha todo o monopólio do comércio com a colônia. Era exclusivo. Tudo aquilo que era produzido no Brasil só podia ser comercializado com a metrópole que era Portugal. Isso acabou com Dom João VI. Primeiro, isso daí era um primeiro que isso era uma das partes do acordo feito com os ingleses, porque os ingleses queriam poder participar do comércio colonial. Então, em troca da ajuda oferecida aos portugueses, os ingleses queriam poder participar desse comércio. Mas também, Dom João VI entendia que para trazer o desenvolvimento necessário para o Brasil, para o Brasil ser a sede do Império Português, tinha que acontecer um desenvolvimento comercial muito maior, que não era só possível que não era possível se continuassem essa relação do pacto colonial. Por isso, essa expressão, abertura dos portos, ou seja, todos os portos brasileiros, a partir, então, dessa medida adotada por Dom João VI, poderiam receber navios de qualquer nação amiga de Portugal. ou seja, qualquer país que fosse aliado politicamente de Portugal poderia comercializar com o Brasil. Obviamente, a Inglaterra foi a que mais se beneficiou dessa abertura dos povos aí, mas também, havia ajudado os portugueses justamente a vir para cá, a corte portuguesa vir para cá, então, fazia parte do acordo deles. Certo? Pessoal, isso aqui é o primeiro ponto que eu já falo para vocês que é importante para a independência do Brasil. Preste atenção nisso aqui. Bom, essa medida da abertura dos portos às nações amigas, ela, essa medida, a gente pode falar que ela representou um afrouxamento dos laços coloniais. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja bem, imagine aqui comigo, tá? Portugal e Brasil ligados aqui por uma corda, tá? Uma corda ligada aqui ligada aqui e com nós bem apertados ainda, bem atados. Essa medida da abertura dos portos afrouxou, começou a afrouxar esses nós aqui, tá? começou. Porque o que acontece, meus queridos? Antes, o Brasil, ele estava muito preso a Portugal, porque só podia fazer comércio com Portugal. Tá entendendo? agora, quando começou a poder fazer comércio com todos os países que eram aliados de Portugal, esses laços coloniais começaram a ser afrouxados, começaram a ser reduzidos. Tá entendendo? então, abra o senhor, é só uma medida econômica, não é só uma medida econômica, justamente porque foi o primeiro passo para o afrouxamento das relações coloniais. E o afrouxamento das relações coloniais vai resultar no que? Na independência. Então, por isso que essa medida de Dom João VI já foi uma medida muito importante para esse começo do processo de independência do Brasil. Aqui tem uma imagem, inclusive, uma fonte histórica belíssima, que é do tratado, o frontispício ali do tratado, chamado tratado de amizade e aliança entre Brasil ou entre Portugal e os ingleses. Então, como vocês podem acompanhar aqui, está escrito príncipe regente, que no caso era Dom João VI, príncipe regente de Portugal e rei do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda, que era o rei inglês, o rei do Reino Unido. Então, veja bem, pessoal, aqui a gente tem a publicação desse tratado que estabelecia essas novas relações comerciais. Agora, o Brasil não era mais comércio exclusivo com Portugal. Agora, podia fazer comércio com qualquer país que fosse aliado de Portugal, obviamente, principalmente em Inglaterra. Certo? Bom, outras medidas chamadas joaninas, ou seja, medidas de Dom João, que provocaram mudanças justamente aqui, com a presença da corte brasileira aqui no Brasil. Bom, para receber a corte portuguesa aqui no Brasil, para começar, obviamente, imagina, eu falei para vocês, chegando 15 mil pessoas aqui, que cidade que estaria preparado naquela época para receber do dia para a noite 15 mil pessoas? Era impossível, né? A cidade do Rio de Janeiro não estava preparada para receber a corte portuguesa, por isso ela teve que passar por várias transformações, inclusive, com muitos móveis sendo desapropriados e tal, muitas casas, milhares de casas, inclusive, casas, armazéns, sendo desapropriados em nome para receber justamente a corte portuguesa, inclusive, uma coisa que ficou famosa na época foi a sigla PR, que os funcionários da corte marcavam nas casas, que significava príncipe regente, então, o dono daquela casa, quando ele via a marcação PR lá na casa dele, ele sabia que ele tinha que ceder a casa a serviço da corte portuguesa e do príncipe regente Dom João, tá? A própria Família Real, então, temos a corte portuguesa se instalando de maneira geral no Rio de Janeiro, mas a Família Real portuguesa, especificamente, a Família Real se instalou num lugar específico que foi a chamada Quinta da Boa Vista, que era uma construção pertencente na época por um rico mercador chamado Elias Antônio Lopes, tá? O que o Dom João fez? O Elias Antônio Lopes cedeu de bom grado a sua propriedade para a Família Real portuguesa, até mesmo porque ele entendia que ele podia ter laços se ele fosse, se ele caísse nas graças, digamos assim, do príncipe regente, isso seria muito bom para ele, né? Então, ele cedeu a sua propriedade para o Dom João VI, que fez uma grande reforma no local para realmente servir como uma sede digna, digamos assim, uma sede de governo digna, né? Então, Dom João VI fez as reformas ali na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, e o local ficou conhecido como Palácio de São Cristóvão, que foi, daí se tornou o Palácio do Governo Brasileiro, inclusive depois na época do Império do Brasil também era sede do governo, tá? Aqui a gente tem uma imagem que retrata o Palácio de São Cristóvão em 1817, né? Aqui, a gente tem ali o período entre 1858 e 1861, né? Então, olha que interessante, né? A gente já vê a mudança da pintura, uma forma de registro, a humanidade avança, desenvolve novas formas de registro, no caso, a fotografia, né? E, hoje em dia, né? Hoje em dia, teoricamente, né? Porque, como vocês sabem, infelizmente, no ano de 2018, o Palácio de São Cristóvão sofreu um grande incêndio, era onde funcionava o Museu Nacional, né? Então, a gente tem aqui antes do incêndio, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer lá, com alguns outros colegas da Faculdade de História, um lugar fantástico, meus queridos, lugar fantástico. Aqui era onde, né? Era a sede do governo brasileiro, a partir ali da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, ali no Rio de Janeiro. Então, no presente, funcionava, funciona ainda, né? Na verdade, o Museu Nacional, e infelizmente, em 2018, veio acontecer aquela tragédia que foi o incêndio, né? E hoje em dia, trouxe aqui uma foto para vocês só saberem como é que está lá, eles estão trabalhando para tentar restaurar esse patrimônio da história do Brasil. Infelizmente, né? Chegamos a esse ponto, dessa tragédia, mas, enfim, é só para vocês conhecerem aqui um pouquinho desse, do local, né? Onde a família real portuguesa se instalou, o Palácio de São Cristóvão, tá? Bom, outras medidas, né? Outras coisas que o Dom João VI, ele fez, tá? Quando ele chegou aqui. Ele promoveu a distribuição de títulos de nobreza também, tá? Ou seja, vocês sabem, né? O que é a aristocracia num país monárquico? A gente tem a família real e a gente tem, além da burocracia, que é o corpo de funcionários que não precisam necessariamente ser da nobreza, mas a gente tem os nobres que são, compõem, né? Esse restante da elite que tem a ver, lá na Europa, tinha a ver, lógico, com a antecedência desde lá da Idade Média, famílias nobres importantes e tal, mas chegando aqui no Brasil, não tinha, né? A gente tinha comerciantes muito ricos, tinha alguns nobres menores que haviam feito já, que comprado propriedades aqui, mas não tinha. Então, Dom João VI, quando ele chegou aqui, ele promoveu essa distribuição de títulos de nobreza. Ele começou a formar a sua própria nobreza aqui, tá? Assim como ele tinha, trouxe a corte portuguesa pra cá, ele começou a também angariar, digamos assim, apoio pra ele a partir da distribuição de títulos de nobreza. E ele dava pra qualquer um, esses títulos de nobreza? Evidente que não, né? Ou se pagava pelos títulos de nobreza ou por serviços prestados pra coroa. Então, ceder propriedades, ajudar em questões comerciais, tudo isso abria a possibilidade de tu receber um título de nobreza. Ou seja, a elite colonial, né, que já morava aqui, os colonos, comerciantes ricos e assim por diante, eles viram isso como uma oportunidade, né, buscaram aproveitar isso aí pra aumentar o seu prestígio social e político, né, a partir então do recebimento desses títulos de nobreza, como viscondes, marqueses, duques e assim por diante. E a gente tem muitos personagens importantes da história do Brasil, alguns deles vocês vão conhecer comigo, né, daqui em diante, que tinham esses títulos, que receberam esses títulos, né, então a gente tem lá o barão de Mauá e assim por diante. Vários personagens importantes que participaram desse processo aí de Dom João VI, tá. Outra coisa que Dom João VI fez de interessante, ele suspendeu a proibição da tipografia, tá. Tipografia, né, a imprensa de tipos móveis lá, basicamente, tá, pessoal, durante o período colonial, antes da família real portuguesa vir para o Brasil, não podia ter imprensa, tá, não podia ter imprensa, não podia ter periódicos, por quê? Os únicos periódicos permitidos aqui eram os que vinham de Portugal, né, então os periódicos portugueses podiam vir para cá, mas não podia ter uma imprensa, não tinha imprensa livre aqui ainda, por quê? Porque tinha aquela relação de colônia e metrópole, e a metrópole queria controlar tudo na colônia, então não podia ter, né, a tipografia liberada aqui. Só que daí, quando Dom João VI veio para cá, obviamente ele percebeu, bom, vou suspender isso daí, inclusive teve a criação daí da chamada impressão ou imprensa régea, tá, e a criação também do primeiro jornal brasileiro, que foi fundado em 1808, então veja bem, logo ali no comecinho da chegada da coroa portuguesa, da família real portuguesa aqui no Brasil, e esse primeiro periódico que foi, né, era chamado de A Gazeta do Rio de Janeiro, tá, foi o primeiro jornal, o primeiro periódico do Brasil, que lógico, servia, né, muito também como propaganda para a família real portuguesa, aqui, né, então, era um periódico que exaltava os feitos de Dom João, que dava notícias de maneira a demonstrar a importância da família real, certo, lógico, né, ele criou, ele estava ali preocupado com a imagem dele aqui, ele queria solidificar a sua imagem aqui na colônia, né, que agora seria, estava se tornando a sede de todo o seu governo. E aqui eu trouxe para vocês, né, a título de curiosidade histórica, o primeiro fascículo do primeiro jornal, tá, publicado no Brasil, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, olha que interessante, Gazeta do Rio de Janeiro número 1, sábado, 10 de setembro de 1808, e aqui a gente tem as notícias, né, então olha que interessante o formato, né, aqui, ó, esse primeiro parágrafo está falando do bloqueio de navios americanos, tá, do comércio pela França Napoleônica, a França atrapalhando navios de comércio americanos porque eram, iam fazer comércio com a Inglaterra e outras notícias ali, né, então é interessante, né, esse primeiro jornal aí, a primeira publicação periódica do nosso querido Brasilzão, tá, outras coisas que o Dom João VI fez, tá, que quando ele chegou aqui no Brasil, tá, ele criou a Biblioteca Real, hoje chamada Biblioteca Nacional, que inclusive hoje é um dos órgãos aí muito importantes da cultura brasileira porque é a que cuida de toda a parte da publicação de obras no Brasil, tá, então pra tu publicar um livro, ou até hoje no Brasil, tu tem que fazer um cadastro na Biblioteca Nacional e assim por diante, tá, Biblioteca Real, então, hoje em dia é chamada Biblioteca Nacional, que foi criada justamente pra guardar aqueles milhares de livros lá que Dom João trouxe na sua viagem de Portugal aqui para o Brasil. Além disso, ele criou também a chamada Escola Anatômica Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro e também a Escola de Cirurgia da Bahia, que foram os primeiros cursos de medicina, tá, aqui no Brasil, porque antes, tá, quem quisesse estudar, digamos lá, um membro da elite colonial lá no século XVIII, 1700 e tanto, ele queria ser médico, ele tinha que ir, e é o que se fazia, ia para as faculdades portuguesas para estudar. Dom João VI, quando ele veio para cá, ele começou a abrir esses cursos, como por exemplo, essa faculdade no Rio de Janeiro e na Bahia, justamente para formar os primeiros médicos aqui do Brasil, os primeiros médicos brasileiros, para não precisar a galera sair daqui e estudar em Portugal e voltar para cá. Estão vendo, pessoal, como essas medidas de Dom João VI são importantes? Porque elas foram começando a gerar uma autonomia no Brasil. Autonomia cada vez mais, o Brasil estava cortando seus laços em relação ao Portugal. até nessa questão das faculdades de medicina, antes as pessoas tinham que sair daqui para estudar lá, os membros da elite colonial tinham que ir para Portugal, se formar lá para depois voltar e ser médico aqui no Brasil. Agora não, agora no Rio de Janeiro tinha uma escola de medicina lá, que as pessoas, lógico, apenas os membros da elite, iam lá e conseguiam estudar e tal. Ou seja, Dom João VI estava realmente mudando ali o patamar do Brasil, não era mais uma pura colônia ali, estava começando a mudar o status do Brasil, o que viria a acontecer oficialmente um pouquinho mais para frente. Aqui eu trouxe uma foto para vocês da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, belíssima, belíssima. Isso aqui, só atitude de curiosidade, comparem a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro com a Biblioteca Nacional da Argentina, para tu ver um prédio baita feio, muito feio. Cara, sério, orgulho de ser brasileiro. até nisso aqui a gente tem essa vantagem aí. Não sei por que eu estou falando isso, mas enfim, depois o Bruno, se o professor Bruno quiser, ele tira essa parte aí do vídeo. Bom, outro passo importante para a independência do Brasil, que tem a ver com a história da família real portuguesa aqui no Brasil, foi a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Veja bem, pessoal, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, finalmente, lá na Europa, em 1815, e essa história vocês já conhecem, as monarquias europeias elas se reuniram, vocês sabem muito bem, teve o Congresso de Viena e tal, e elas estavam buscando restabelecer os seus domínios no continente europeu. Então, a monarquia espanhola voltou, foi restaurada na Espanha, deixou de ser controlada pelos franceses e outros países também. E o que acontece? Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, esperava-se o quê? Esperava-se que Dom João VI, príncipe regente, voltasse para Portugal. Bom, ele não fugiu de Portugal para escapar do domínio de Napoleão Bonaparte? Agora, Napoleão Bonaparte foi derrotado, exilado, pá, 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 o Império Napoleônico esfacelado, agora Dom João VI pode voltar para Portugal. Só que isso aqui, mais uma vez, prova que o Brasil não era um plano apenas de passatempo, apenas de fuga, era o plano de Portugal, o Brasil era o futuro de Portugal. Por quê? Mesmo quando Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815, Dom João VI, príncipe regente, não voltou para Portugal. ele escolheu continuar aqui. Ele tinha outros planos então para o Brasil e resolveu ficar aqui no Brasil. Então, para legitimar a posição dele aqui no Brasil, ele fez uma coisa inédita, uma coisa que mudou a nossa história realmente. Que ele fez o quê? Ele mudou a condição do Brasil, o Brasil não seria mais colônia, agora seria um Reino Unido junto de Portugal e Algarves. Então, Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Bah, professor, o que é esse tal de Algarves? Algarves era outra possessão colonial portuguesa, a gente não precisa entrar em detalhes, era outro território português. Então, Dom João VI criou esse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e seria, onde que seria a sede desse reino? A capital desse reino, que seria a sede de todo o império português? Rio de Janeiro. Então, o Brasil não só passou a ser Reino Unido, ou seja, no mesmo nível de Portugal, junto com Algarves, mas também era oficialmente a sede de todo o domínio português. Certo? Isso aí já é, obviamente, muito importante, porque mudou, agora, de uma vez por todas, o status de colônia. O Brasil não é mais colônia de Portugal. Certo? O Brasil agora é Reino Unido junto com Portugal. Outra mudança importante foi a morte da mãe de Dom João, Dona Maria. Ela morreu em 1816 e, algum tempo depois, ali em 1818, Dom João, até então príncipe regente, foi coroado oficialmente rei de Portugal, Brasil e Algarves numa cerimônia datada de 6 de fevereiro de 1818. E, gente, essa foi a primeira vez na história que um rei europeu foi coroado no continente americano. Dom João VI era um príncipe português, foi coroado o rei no continente americano na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma ilustração aqui dessa cerimônia de coroação interna ali no palácio e o lado de fora também, todo mundo ali aclamando Dom João VI por ter se tornado rei definitivamente. Bom, meus queridos, essa foi a nossa aula de introdução à independência do Brasil, certo? Todos esses acontecimentos políticos europeus e essas atitudes tomadas por Dom João VI, como a gente viu, culminaram no fim do Brasil enquanto colônia de Portugal. agora a gente chegou numa fase em que Brasil era Reino Unido junto com Portugal e Algarves e o que aconteceu a seguir? Aconteceu justamente a independência do Brasil. Então, o primeiro passo foi deixar de ser colônia e ser Reino Unido e depois deixar de ser Reino Unido e se tornar um país independente, separado de Portugal. E é isso que a gente vai continuar aprendendo no nosso próximo vídeo, certo? Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo dessa semana, leia as páginas dos livros, faça suas atividades, bons estudos a todos, nós continuamos o nosso conhecimento sobre a independência do Brasil no nosso próximo vídeo, certo? Deus abençoe a todos, meus queridos.